Boa tarde senhoras e senhores, vamos ver se tá piscando, tá piscando, não sei até quando que vai piscar porque a bateria tá acabando Então vamos tentar agilizar É o seguinte, estamos em Perú, São Paulo, manja E qual que é a pegada aqui? É, eu vim dar uma, trocar uma ideia aqui, deixa eu ver se tá piscando ainda Vim trocar uma ideia aqui com o mano que faz uns grafites aí, o vaguinho, o famoso mil grau Fazer os orçamentos aqui da carenagem da minha moto Pra gente fazer, já fiz o orçamento pro cara, já gostei do trampo, da ideia dele, já conheço o trampo do cara, a cara do trampo abre pra caramba Aí agora a parada é a seguinte, é só levar a peça lá pro funilheiro fazer lá o trampinho que ele vai precisar fazer primeiro Depois trazer pro mil grau fazer a paradinha lá E aí vocês vão ver que o bagulho vai ficar louco hein mano A última coisinha que falta pra eu deixar minha moto filezinha de novo Depois daquele acontecido ano passado lá do mano que zoou a moto Enfim Logo logo vocês vão ver a motinha do Durão Zeradinha É... Aí esputando de pau pra cavalo Hoje à noite tem hangout Hoje à noite tem transmissão ao vivo Hoje à noite tem nanético Durão tio Tá filmando? Tá piscando ainda Vai acabar a bateria rapidão mano Então Hoje à noite tem nanético Durão Vou tá lá com mais uma galera A gente vai tá falando lá da nossa união De moto filmadores Como o maninho disse lá no comentário do vídeo lá A nossa panelinha Tá ligado? Enfim, de panelinha não tem nada rapaz Aí a gente tá fazendo uma união, tá ligado? Pra um ajudar o outro a... Um cara ajudar o outro a crescer no YouTube, tá ligado? Todo mundo crescer juntos E além disso, cara Como sou eu que tô criando É o seguinte Os critérios é o seguinte O cara tem que ter um canal com conteúdo Se não tiver conteúdo, tá ligado? Se for pra ficar fazendo só molecagem Falando besteira Ensinando a molecada a fazer coisa errada Não adianta colar aqui Nem é Tá ligado? Mas enfim Então é isso aí Quando eu vi a Anguera Quando eu vi a Anguera Saindo Saindo daqui de Perus Agora o negócio é só Correr pra casa Colocar esse vídeo